Ai, minha, nossa. Deus te perdoe, né? Coitado. Olha como a esteira vem solta também. Esse caminhão aí é forte, gente. Arrancar da frente dele. Que burro teu. Também, se não sair aí agora, você só vai escavadeiro. Não é, Marquinhos? Não é assim? Não, mas tá vindo, né? Tá tentando as marchas indo dos outros. Aquele da frente tá com pouca marcha. Atrapalha os outros. Coitado, não vem patinando. É a coisa mais linda. Aquele da frente não tá patinando ainda. Aquele da frente não tá patinhando só um há difiro. À verdade, estampou. Outro de fundo a manter suas deixias. Mãe foi tratada do. Tchau, tchau.